Coitado! Eu não tô vendo isso. Cê é louco, parça! Não é o Otaku Fedido ali? Ah, não! De novo, não! Sossura da Chupim! O Otaku Fedido, o que você quer, meu? E que roupa ridícula é essa? Desculpe, Cuxina, deixe-me apresentar. Jutsu Multiclones da Sombra! Oxi! É bruxaria, é? Da escuridão, surgem nuvens vermelhas. Tá bom, tá bom, já entendi. Cala a boca! Criminosos colecionando demônios? Ah, Katsuki! Ah, Katsuki! É louco, Otaku Fedido. Cala a boca, mano. A mina já entendeu. Eu sou mais conhecido como Zabu Zamomote, demônio do gás oculto da névoa. Enfrente-me e morrerás. Cê é louco, parça! Ô, mano, cala a boca, velho!